Olá pessoal, aqui é o Heideon, seguindo com a nossa guerra de coalizão com a Itália, contra a Itália, que a gente está apanhando, quer dizer, apanhando não, mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos atacar aquele exército espanhol ali, tomando a escrenzeta, e o pior que o maltrúcio com eles está acabando também. Então, a lima não é nada muito sério, eu acho. Eles vão me atacar também, mas vamos torcer que não. Ah, 35 mil vindo ali. Está indo, fica aqui, criatura. Vocês atacarem? Mas não tem como me ajudar, aliás. Ou tem, deixa eu ver. Ah, se eles vão atacar, não tem. Faz isso aqui, eu acho que podem. Mas também não. É, não tem muito o que fazer. Eles vão me atacar aqui. A Hungria já me embalou. É, vamos atacar ali mesmo. Só porque eu tirei os meus carinhas. Olha, Tchê. Ataquem ali, por favor. Aqui vai demorar ainda para chegar esse reforço. Por que não foi para lá? Vai para lá. Chegar quando? Dia 20. Sobrevivam 5 dias, por favor. Sobrevivam 5 dias, por favor. Tchgnaths parou de melhorar as relações. Portugal começou. Ok. Aliás, ganharam também. Isso me dá algum tempinho para respirar. Eu acho. Eu tenho um monte de canhões aqui. Estão os 10 ali ainda. Não sei de quantos aqui está em 0. Acabar. Tá, vou seguir aqui então. Por aqui eu vou poder respirar um pouco, vamos atacar lá então. Como você ganhou? Não, perdeu? Ganhou? Perdeu? Nem sei. Como assim vocês conseguiram perder? Conseguiram perder. Fica aqui mesmo então. Fica aqui mesmo. Como é que está no máximo? Não consigo ir adianta. Eruana caiu, tudo bem, paciência. Ah, eu quero me enchendo o saco de novo. Como é que está a influência de vocês aqui? 52. Vocês querem mais território? Por que você está ocupado? Tá, peraí. O que eu não dei ainda aqui? Por aí? Por aí? Por aí? Por aí? Por aí? É... Tá. Te ainda nãoắc! Viu Minha para pontaço agora. Um caí vem em marginal. Tentorce joies e... Tentorce joiesco! Mesminha, Jackson? Não tem problema também. Não háی pertrações nasceu. Ok. Eu acho que o que eu estou é matando tempo aqui, eu tinha que atacar logo a Gascogna. Alguma chance de vocês me darem acesso? Vocês me dão, incrivelmente. O que eu faço aqui? Espero que isso caiu, não espero. 29 aqui. 20 de 57, se começar a cercar lá, eles devem se render. Estou com 28 ali agora. Quer saber? Esse cerco aqui que se dane. Onde é que eu posso embarcar aqui? Eu vou tentar invadir a própria Gascogna para ver se eu consigo dar um jeito. Assim, está louco? Arcan, Delete, Michan, Ladak. Estão meio detonados aqui também. Ah, mais essa ainda. É só que falta perder um barco de... Não. Ótimo. Atenção Maybeама. Do outro lado. Do outro lado. Quem saiu que ele está longe nessa escalação? Atenção sexta-feira maior, eu posso pegar paraavezos no loco. Ah, não posso, que ótimo, não posso mover por causa desse forte aqui, pra cá eu posso vir. Que ótimo, não consigo por causa desse forte aqui, não adianta, tem que ficar mais forte. Só que tem dois fortes aqui, o fim de sucesso não serviu de nada. Tomaram Parma. Ah, hereges aqui ainda de novo, quer que seja, mas no caso dos Belly contra a Suíça. Crippleton Island, Broken Island acabou, mais um empréstimo. Crippleton Island. Crippleton Island. Crippleton Island. Vai buscar o resto lá. Consegue ir para lá? Não, não. Consegue. Consegue ir para cá? Consegue. Mais isso, mais corrupção. Vamos, olha. Perdemos Nápoles também. Clipton Fracture Zone. Não está em paz. Beleza. As comunidades do espião da França. Tabaco popular em Portugal. Yaku Tachi. A cura é melhorar as relações. 21%. Pirenze. Tomara Córsega. Zazle. São Joaquim. Ah, estou negativo já de tanto cerco que eu tomei. Mochos. Mochos. rebeldes em algum lugar. Se for para ajudar, está ótimo. Vamos matar todo mundo aqui. 28%. Se caísse logo, seria ótimo. Vamos descomungar de novo. Aqui. Olha, Hungria, Hungria, Hungria. 35%. 35%, 14%. Ótimo. O selão caiu. Quase é que eu não consigo ir para lá agora ainda. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. É. Cochabamba, Eiyaki, Santa Cruz e La Sierra. Qual é a capital deles? Armagnac? É. Não posso. Botamos as navegações. Carrots. Só que faltam os Otomanos para me atacarem. A coisa está a Isink. Mais um empréstimo. Betsy Mizaraka. Puta, onde é que é isso? Perdemos Siena. Ah, ali. É, eu não sei não, mas... Tem 26 mil ali ainda para ajudar. Toulouse caiu. Para saber, vocês vão para lá também. Já foram direto para Roma lá. Essa é a Loura das Gascogas. Ah, para a Maga eu não consigo. Para cá eu consigo. Então vamos para lá ué. 21%. Carolina Flint Island. Tchokechaca. Ok, vamos ser Caberno. Pegamos um espião dos Otomanos. Ah, e o Trussi com os Otomanos acabou. Portugal também. E o Trussi com a Holanda. E o Trussi com a França. E com o resto da trupe. Boêmia, Brunos Vida, Radul, Caraíba, Ronda, México, Argentina. Ok. Ótimo. Tomamos Carror. Vamos ver se eu estou conseguindo. Conquistar eles ali a coisa. Mas está difícil. Ah, Lord's Austin de novo. 12. Puta merda. Vou estudar meus Diplomatic Points. Eu devia ter feito isso logo. Filacas. British Brasil melhorando relações. British Brasil. Vamos ver aqui com vocês. Não sei que a gente estava em guerra, mas vamos lá. Enійсьika. Já chegaram em Zeta. Ok. Tomamos Armagnac. Ok para ser consertado por quê. O que é isso? 12% ali, tomaram Romagna, tomaram Rasgaribi, mais um empréstimo, 35%, tomaram Modena, Trusca Bavara acabou, Rising Spirol, Sussati Islans, Sucre, Trusca, Franco, Kurt com Áustria acabou, então em Veneza, perdemos Firenze, nós tomamos Burn, ok, 27 e 38, ok, aqui está complicada a situação, bem complicada, aqui nós tomamos o que dava para tomar, então, acho que se eu conseguir ganhar algumas batalhas, eles devem se render, eleição, nem sei mais agora o que eu preciso, deixa eu ver, diplomático, perdemos a excomungação, ótimo, eu tenho que ir lá para o meio do combate, mas eu tenho um porto ali ainda, eu posso ir caminhando por aqui também né, não é muito futuro fazer isso, fiquem aí mesmo, não sei se seria uma boa fazer isso também, não sei se seria uma boa fazer isso também, eu já me excomungo, não, achei que já tinha me excomungado de novo, ainda acho uma frota no meio do caminho, olha, saber, vocês vêm para cá mesmo, não sei o que eu faço com vocês aqui agora, fiquem ali, paciência, perdemos um, mas ganhamos, só deslacou, eu pego outro combate, olha, olha, a coisa aqui está virado um, ah, Zars, perdeu essas tropas aqui, paciência, só que tem Albani e os outros ali, mas eu estou com baixa moral, então não me ajude de nada, tem mais 10 mil vindo ali ainda, mais um empréstimo, pegamos 2 mil lá em Provença, vencemos essa batalha naval aqui, mas eu não consegui ir para lá, mais essa ainda, olha, tchê, o combate aqui, isso aqui também vai perder esse combate, devia ter que fazer as trofas para cá, eles estão indo para um lugar que não tem escapatória ali, acessar o que? Eu faço com vocês agora, não tem nada que eu possa fazer com vocês, porque eu estou mais cercado que não sei o que, Fiquem ali e aguentem, fazer o que? Eu não tinha o que fazer, não adiantava. ... ... é, eu vou cercar praticamente inteiro Libertad Genoa, cedeu Altstase, Graubindens, Sinai... Puta merda, tia! Eu devia estar perdido porque meu jogo com a Inglaterra vai ser das coalizões. Os caras estão com 140 mil! Não adianta, isso aqui está só me atrasando, daqui a pouco a França me ataca, os otomanza eu, daí sim que eu estou ralado. Ok. Vamos ver aqui. Liberta a Córsega. Só para libertar alguém que seja sua avó, então. Mais 22 pontos, peraí. Estou um pouco se lixando para os meus tratados. A questão de retornar cores agora, peraí. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Cadê? A Alexandria. Cairo. O Haas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Nye? Suess? Suess? Cadê? Suess? Cadê? Suess? Cadê? Suess? Cuidado? Suess. Se você tá ligado. Achei, tá ligado. Vamos fazer a clima. Vamos devolver o Cairo. também a melux pelo menos eu consigo bater depois aquecer minha posição na itália lá já é mais complicada olha que o outro aqui algarbia ok só vou perder minhas possessões na áfrica eu acho não, eu tenho que libertar a córcega, não, espera aí essa voa é a célula, não, espera aí, calma lá, muita calma nessa hora, por que? se ver em províncias é complicado peraí, vamos ver aqui, peso não, peso não, ponte o negro realmente não tem muita opção aqui que seja a córcega então só vai pegar dois territórios calma lá, o que mais eu tenho aqui, alexandria, alexandria 12 pontos, onde é que alexandria ali, calma lá roseta então é, eu perdi tem que eu perdesse todas as minhas possessões aqui porque, tá, eu perdi a roseta aqui eu pego pela ligação com os otomanos dinheiro ah, vocês não querem dinheiro é, tá, eu perdi o card e aí 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 Vamos devolver Lika. Também não chega ainda. Vou ter que devolver esses dois aqui. Quer ver? Se eu devolver eles... Estou devolvendo aqui o Cairo. Se eu só perco minha... Ah não, estou libertando também. Se não querem dinheiro. Estão querendo lá tratados. Vai ter que ser isso aqui. Não tem opção. Não tem opção. Bem feito para mim. Paciência. Quais seriam as chances de eu conseguir vassalizar eles de novo? Grandes. Então vamos lá. E vocês aqui? Também? Então tá, vamos lá. E essa aqui? Não? Por quê? Tá, tudo bem. De qualquer forma. Vocês. O que eu faço com vocês agora? Vou ter que me livrar de vocês. Não tem nem questão do que eu faço. Eu tenho que fazer. Tem um monte de rebeldes ainda. Por enquanto ainda eu acho que... Depois eu vejo isso. Por enquanto deixa quieto. É. Apanhei até não poder mais. Mas, faz parte. Obrigado por quem está acompanhando. E até a próxima. Tchau.